Elber entra com sorte, recebe um presente e marca o terceiro do Brasil. Repare que o lance do gol começa num tiro de meta infeliz dos salvadoreños. O gol de Elber desperta a seleção, que consegue, enfim, um lance de show. Jogada rápida de Serginho, cabeçada de Elber, que sobe muito. 2 a 0 Brasil. Teire, Elber, três vezes, Elber. Saiu o goleiro, vai banear o gol. Fechou, vai cruzar na cara do gol. Aqui chegou certo. No rebote, Cafu acertou a bomba. E na sobra, Elber fez 1 a 0. E na sobra, Itali, a bomba e chambrou para ninguém.